Christus ressurges, ex mortuis, e que o Senhor nos abençoe, chegada a noite daquele sábado, uma luz começou a despuntar no Espírito de Maria, ainda ofuscado por a provação. Para volver mais meritorio a seu martirio, Deus quis que ela vencie em sua alma o último combate. A gran batalha da Virgem consistia em manter a llama viva da Resurrecção nas pobres almas dos apóstolos. Sem sua intercessão, nenhuma de elas continuaria a creer nas promesas do Divino Maestro. Assim como a encarnação do Verbo se havia dado no momento em que Nossa Senhora completou em sua mente a imagem do Mesías sufridor e Redentor, a Resurrecção se efetuaria quando ela consumasse em seu coração a figura do Mesías glorificado e exaltado. E a mesma llama de fé que havia sustentado a semilla da Igreja naquele dia, finalmente se cristalizaria na certeza da Resurrecção. Ela pensou, rezou e meditou em todas as glorias que seu Hijo deveria receber por o cumplimento de sua missão entre os homens. e ao terminar esta oração delante de Deus, se operou a união do alma santíssima de Jesus com o puríssimo corpo que reposava no santo sepulcro. Eram as três da madrugada de domingo. Sous-titrage ST' 501 A luz emanada do sagrado corpo de Jesus durante a Resurrecção foi tão intensa que empalideceu a própria luz do sol. Em poucos instantes, Ele se encontrava de pé no interior do sepulcro, depois de atravessar o bendito sudário que o envolvia, o qual, além de ser uma preciosa relíquia da pasão, era uma evidência da Resurrecção. Não há palavras no vocabulario humano para describir a glória daquela escena rodeada de luzes e de cânticos angélicos. Uma imensa alegria invadiu o espírito de Nossa Senhora, pois antes de aparecerle, Jesus a visitou em seu coração. Se poderia dizer que, se ela moriu místicamente com seu divino Hijo a os pés da cruz, com ele também resucitou em la madrugada da Páscoa. Sendo Maria o paraíso de Deus e, portanto, do Verbo Encarnado, deseava ele iniciar em seu interior o novo regimento de graças para o mundo, que tendria como ponto de partida a vitória retumbante do bem, o maior golpe recebido por o demonio, a Resurrecção. Poco depois, uma forte luz iluminou a escuridade do quarto de Nossa Senhora e uma divina presença ahuyentou por fim, junto com as tinieblas da noite, a provação do alma de Maria. Era seu adorable Jesus que venia a encontrarla antes de qualquer outra pessoa. com excepção de alguns ángeles que permanecieron de guardia no santo sepulcro, acompanhavam todos os coros dos espíritos celestiales que cantavam a seu alrededor músicas inefáveis nunca escutadas por a Santíssima Virgem. De as llagas de Jesus saliam rayos de claríssima luz e seu corpo resplandecía como o sol irradiando intensamente a sua divinidade. a emoção, o júbilo, a elevação tomaram e abrazaram o coração de Maria. Se este soportou os peores padecimentos que uma madre poderia conceber, naquele momento a consolação superou o dolor de todos os gladios que haviam traspasado sua alma. Aquela hora única na história estuvo pervadida de benquerencia e de ternura pois nosso Senhor deseaba consolar sua madre por todo o que havia sufrido. Luego la llenou de cariños abrazándola e besándola afectuosamente. Maria, por sua vez, tomou as mãos de Jesus e quiso besar suas santas llagas para venerar a redenção de os homens. Ela pude escuchar as primeiras palavras de seu filho. Madre minha, alegraus! Hijo meu, divino meu meu lhe respondeu ela mientras o abraçava. Este bendecido encuentro durou cerca de três horas, terminando ao romper da aurora. Nacía o primeiro dies domini da historia. Maria foi escogida antes de todos como glorioso testigo da resurrecção. tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Legenda Adriana Zanotto